Eu acho que tudo faz sentido. Juntar cultura a turismo pode ser uma forma de atrair uma série de potenciais clientes do país e que num país com uma variedade tão grande e com uma heterogeneidade tão grande e com tanto monumento e com tanta história pode, digamos, acrescentar valor e depois são as estadias, são, digamos, a gastronomia, são as praias, é o golfe, é a cultura, tudo isso acrescenta bastante. A banca vê, obviamente, isso com bons olhos e hoje em dia o turismo tem a porcentagem que tem no PIB, a porcentagem que tem nas exportações, portanto são tudo indicadores bastante interessantes. Para lhe dar uma ideia, o meu banco, o Banco Popular, nos últimos três anos aumentou 50% o crédito neste setor. Mas nem tudo são rosas, porque o passado recente, ou um passado razoavelmente recente, o momento foi francamente mau e, portanto, ainda há algumas feridas que se têm que, entre aspas, lamber. Atualmente, os indicadores do turismo ainda não são aqueles que, se calhar, todos os agentes gostariam. Estou a falar em médias. Vamos ver, o crédito mau parar neste momento é razoavelmente bastante baixo, no nosso caso rondará, por exemplo, 1,5%, mas, por exemplo, a autonomia financeira ainda é de 25%, quando a média do país é de 30%, a dívida líquida sobre o EBITDA ainda é de 15%, quando a média se calhar anda nos 5% ou 6%, e a porcentagem do EBITDA que é comido pelos juros é de metade, é de 50%. Portanto, temos que deixar o setor respirar um bocadinho, ganhar músculo e precisa de criar riqueza. Agora, há histórias fantásticas, no meio desta média há empresas que estão a fazer muito bem e há gestores que fizeram um trabalho de casa e que fizeram um trabalho magnífico e que estão com as suas indústrias florescentes.